Uma história, a tua história, um sorriso, teu sorriso, um amor que nos envolve na mesma canção Já chegou a primavera, tens um sonho à tua espera, entra comigo na festa, vou te dar o meu coração No mundo da flor e bela, toda a gente se diverte Aqui ninguém fica de fora, desta onda de paixão Pois a vida é uma festa, com a porta sempre aberta Se me deixe o teu sorriso, eu vou te dar o meu coração Vem, 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 vem dançar com a gente, vem, 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 quero ver-te contente Vem, 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 vamos sentir a batida e festejar Ótima! Quem, 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 por exemplo, criança é alguém, quem, quem, que não esquece a esperança Mas desde o nosso guto eu vou te dar o meu coração Vem, 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 quem, que não esquece a esperança Olha só, veja só, veja só T quis, eu venha, vem, 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 vem Você vai, vem, 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 vem